Fala pessoal, beleza? O El aqui, o Rei Cassino, vamos aqui para mais uma operação. Você que está chegando agora nos assistindo aí, vamos entrar agora já em autos, vamos entrar agora na não triplicação contínua, tá pessoal? Não triplicação contínua, então, aula de número 3, né, do módulo premium. Para quem não está na mentoria e não está entendendo nada, essas estratégias, minhas 10 estratégias secretas, você aprende na minha mentoria, leque de roleta, no módulo 2. E o sistema de gerenciamento, na qual nós vamos usar aqui para operar, você aprende no módulo 3, todos os meus sistemas de gerenciamento são sistemas únicos criados por mim, sistemas vencedores, como vocês vão observar aqui mais uma vez, mais uma sessão. Então, bora lá, já entrei de steak cheio aqui para a primeira entrada, exatamente porque a gente vai fazer um El Reg aqui hoje, beleza? Operar com o El Reg. Pronto, pegou, pegou de primeira batata, então vamos embora, vamos com o El Reg, já vamos armar aqui. Ih, belezeira, nosso nome já está subindo ali, o Rei Cassino já está subindo ali. E vamos lá, então se você quer parar de perder dinheiro no mercado, faça a mentoria, hoje eu não vou explicar as coisas aqui, porque o intuito aqui é ganhar dinheiro, a gente operar junto, fazer dinheiro. Olha lá, já me vira subindo ali, olha. Ainda seu Luiz aí para o Guto que está pedindo. Está pedindo, não vi nada, ninguém pedindo, eu acho que é Miguel dela para pegar meu contato, hein pessoal. Ah, danada, vamos lá. Brincadeira. Bom, mas vamos lá, então já armei o El Reg aqui, Beleza? E vamos já ficar na espreita aqui, tá? O sistema de gerenciamento de El Reg você vai aprender na mentoria Black também, no módulo 3, é o meu sistema único de gerenciamento, tá? Então, todas as minhas estratégias secretas, todo o meu gerenciamento, tudo o que a gente faz aqui nas operações ao vivo, você acompanha na mentoria Black, beleza? Se você quiser saber mais sobre a mentoria, os números do meu Telegram, Instagram e WhatsApp estão aí na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, armou aqui, já vamos entrar então, vamos entrar aqui, nós vamos pegar um El Reg aqui, vamos entrar embaixo na não triplicação alternada, beleza, pessoal? Então, vamos entrar embaixo na não triplicação alternada e vamos para cima. Agora tem mais uma, minha gente. Apostas encerradas. Vamos esperar então, sem Martingale, beleza, pessoal? Vamos ver se nós vamos usar um El Reg aqui hoje, sem Martingale. Que Gale, que nada. Vamos fazer cinco entradinhas aqui, vamos pegar cinco vitórias e a gente sai fora, beleza? Cinco, seis vitórias, vamos lá. Opa, pegamos já. Olha, passou raspando ali. Quatro, cinco, estava relâmpago, pegamos os seis aí. Beleza. Parabéns aos 199 vencedores, número 10, são 13, 16, 4, 29 e 6, boa sorte. Bom, vamos dar uma esperada agora então, esperar formar um novo padrão. Sou do Rio Grande do Sul, e bora para cima. Bom, pessoal, então começamos aí com 82.119, vamos fazer aí umas cinco vitórias. Ou se vier o relâmpago, se vier o relâmpago a gente pode pegar duas, três aí. Duas já pegamos, vamos pegar umas três, quatro, se vier o relâmpago a gente para, beleza? Pegar de cinco, seis, sete, enfim. Vamos ver aí se a gente consegue um relâmpago. Pelas minhas contas aqui, nós já estamos com 42 aqui, segundo a planilha, já estamos com 42 rodadas sem relâmpago, então tá pra vir. Então vamos esperar hoje aqui que vai ter relâmpago. Vamos embora. Bom, pessoal, confirmou o padrão agora aqui que a gente precisava, então vamos pegar uma triplicação alternada agora que tá chamando um relâmpago logo aí, viu? Então vamos pegar uma triplicação alternada, vou entrar aqui embaixo, né? Já fiz a redução, já fiz o ROEG aqui, então vamos pegar essa triplicação alternada aí. Uma vez que faz mais de 12 rodadas aí que já não vem triplicação alternada, então provavelmente vai chamar agora. Bora lá, mais um seisinho, mais uma vitória, três, tá, então estamos com três. Como que tá de sacanagem com a cara do brasileiro? Tá nada, é que o pessoal tá jogando errado, tá operando errado ou não fala que a roleta aqui tá ruim? É igual que o pessoal fala que a roleta é manipulada. Vai nas... Opa, buguei aqui. Vai nas estatísticas que vai estar sempre legalzinho, sempre matemática. É o que eu falo, pessoal, 100% matemática, beleza? Não tem segredo. Então bora lá, como a gente acabou de entrar na triplicação alternada, nós vamos fazer a reversão agora, tá? Pra altos, por isso que eu peguei altos agora, porque acabamos de pegar a triplicação alternada, então eu fiz a reversão agora pra gente pegar em altos agora, beleza? Vamos lá, 3x0. Vamos aproveitar aqui. Lembrando que já estou fazendo o LREG pra poder ter a redução exatamente pra gente pegar um relâmpago aqui, beleza? Opa, 0, pegamos mais 1, ó. Show de bola. Show de bola, mais 1. Então já estamos aí com 4, né, pessoal? 4x0, pegar mais 1 aqui. Se vier relâmpago, a gente encerra, senão a gente pega mais... Máximo 8, que a gente está fazendo bem rapidinho aqui, né? Não vou sacanear também e parar lá e pinta com 5 minutos, né? Vamos lá. Então agora vamos pegar altos aqui, pessoal. Como rompeu o padrão com o 0 agora e os dois últimos padrões de triplicação foram iniciação, vocês podem ver aí, foram iniciação em baixos, a gente foi em altos agora por isso, tá? Então vamos lá, ó. Pegamos o 0 agora, os dois últimos padrões anteriores vieram com iniciação em baixos. Então agora vai vir a iniciação em altos pra gente entrar aí na quebra do padrão, tá? Então vai iniciar um novo padrão de triplicação agora, vamos pegar na quebra agora, tendo em vista que já viemos de 2 baixos. Então aí batata, mais 1, 5x0, beleza? 5x0, já estamos com um lucro legal aí de 82, cento e pouquinho, né? Quanto que estava? 82, marquei aqui, deixa eu ver. 82,119, né? Então já fizemos aí 2,5. Agora entramos aqui então, pessoal. Vamos entrar agora aqui. Não, não vão entrar não. Não vão entrar não. Vou deixar já armado ali. Por que que eu vou deixar armado ali? Enganchado no altos já. Se confirmar agora altos, se vira altos agora, eu vou entrar na triplicação contínua, beleza, pessoal? Então já fiz o all-regg ali, já deixei armado, já está no altos pra não precisar botar ficha aqui de novo. E o TDAH, o meu, eu fiquei atrapalhar e eu ficar trocando ficha. Falando ao mesmo tempo, explicando estratégia e ainda botando ficha, aí não dá. Bora lá, confirmou o que eu precisava. Vamos entrar agora pra triplicação então, vamos entrar em altos, né? Vamos entrar pra triplicação, já deixei engatilhado aqui, então bora, vamos entrar agora na contínua. Vamos de contínua. Já estamos aí com 5 a 0. E bora lá. Bom, pessoal, deixa eu pegar mais umas duas aqui e a gente já sai fora, tá? Já estamos com 2,5 de lucro aí. Já está bom, né? Por ano que a meta aqui, né? Para essa banca é sempre de 2, no máximo 5, né? No máximo não, se você vier um relâmpago, um multiplicador aí, beleza. Mas passou de 2, já dá pra terminar a sessão. Aí faz uns 5 greens, já vamos sair fora, beleza? Então já estamos aí com 5 a 0. Sem martingale, vambora. Opa! Pegou no 22, é isso aí! Pegamos, sai fora! Acabou! Acabou, esqueça tudo! Esqueça tudo, sai fora, sai fora, acabou. Vamos ver aqui quanto que deu, galera. 89, 89, 244. 89, 244. Então... Foi a loucura aí. Eu quero ver esse chat no loucuro com os próximos relâmpagos que virão. Vamos lá. Não teve como, pessoal, desculpa aí. Desculpa aí, mas esse tipo de mandar... Deu bom, foi uma borra, Rui Mario. Foi uma borra, Rui Mario. Então fizemos aí, calcular aqui, R$7.125. R$7.125, seis entradas, seis wins, tudo de primeira, sem martingale. R$7.125 em sete minutos. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se você quer aprender essas estratégias minhas, aprender o meu sistema de financiamento que nós usamos aqui também, que foi o sem martingale, né? Se você quer aprender tudo comigo, como fazer, esqueça esse negócio de sala de sinais, de grupo, que os caras colocam você pra operar em coluna e dúzia, isso aí só serve pra você perder dinheiro. Se você toma um... Se você fica iludido lá três, quatro dias, coloca R$100 lá e acha que você vai ganhar dinheiro, aí depois num rédio você tem que precisar de R$27 a R$33 pra recuperar. Coluna e dúzia é só golpe. Não tem como você ganhar a média e longo prazo operando em coluna e dúzia. Por isso que lá o pessoal fecha 70% da mesa. Aqui a gente fecha 48%, 52% da mesa. Beleza? Se pedindo aí da menina, gente boa pra caramba e vamos embora. Valeu galera, fiquem com Deus e até a próxima.